O que aconteceu a mim e o meu irmão na primeira vez que saímos cá na Banda? Sair quer dizer entrar, quer dizer que saímos com a Banda, ou que entrámos para a Banda. Isto é um bocado esquecido, vou dizer uma língua um bocado... Então é o seguinte, lembro perfeitamente, foi no dia 1 de dezembro, que era o dia do aniversário da Banda, que na altura era, por excelência, a data em que saíam os novos músicos para a Banda, em que entravam, lá está. E então, lembro perfeitamente de estarmos a marchar, fazer uma arruada, eu era muito pequenino, meu irmão também era muito pequenino, meu irmão tocava clavicórnio, e o meu irmão é hoje um grande músico, um enorme músico, trompetista, e ele tocava clavicórnio na altura, que é uma coisa que já nem sequer se usa. Então, ele estava tão nervoso que puseram-lhe um papel dentro do bocal para ele não fazer barulho, para não fazer fífias. E a mim puseram-lhe muito para baixo, muito para baixo, mas eu descobri. Então puseram-lhe para cima para ir tocar, claro, puseram-lhe fífias, não é lógico, mas pronto, foi-se tocando. Então, lembro perfeitamente, estávamos tão nervosos que nem dormimos de noite, na véspera. E a parte mais engraçada era, na altura, o mestre, o Sr. Pires, um senhor aqui de mão forte, que creio que está em tomar, não sei. E então, lembro perfeitamente, esta aqui é a parte engraçada. Estávamos a marchar, os dois, na formatura, com mais de 30 e tal músicos, ou 30 e poucos, ou 30 músicos. E então, crianças, miúdos, não é? Chegou-me de vontade de fazer xixi. A mim é um irmão. Então, como éramos irmãos, e temos uma defesa muito pequenina, nós, quando eu tive vontade de fazer xixi, eu também tinha, era assim. E então, lembro perfeitamente, em frente ao mercado, ali ao pé do mercado municipal, está um parque de diversões, para miúdos, feito em cimento. Acho que é o único que está cá, que ainda existe. Em frente à Farmácia Elvas, então, a banda ia arruar, e nós, os dois muito felizes, fomos fazer xixi, combinámos os dois, saímos os dois da formatura, entregámos os instrumentos ao maestro, a marchar, assim. Sr. Pires, segura lá, que a gente vai fazer xixi. Então, saímos da banda a marchar, nós saímos da formatura, fardados, não é? Saltámos um muro para dentro do parque de diversões, fomos fazer xixi. Depois, fazer xixi, fomos, andámos ainda a correr atrás da banda, gravámos instrumentos, fomos para a formatura e fomos tocar.